ORIENTE-SE COM O GPS MAPE 62S GARMIN A prova d'água combina elevada precisão com funcionalidade para superar qualquer desafio. O navegador portátil GARMIN possui uma bússola de três eixos compensados e altímetro barométrico que controla as alterações na pressão para indicar precisamente a altitude. Com tela colorida e ótima visibilidade, vem com mapa base global integrado, antena de GPS de alta sensibilidade e 1.7 GB de memória interna. Na cor laranja e preto, é ideal para trabalho ou lazer com segurança. Seja em viagens, pescaria ou passeios, oriente-se com o GPS MAPE 62S GARMIN. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Apro laranja e preto, e o melhor serviço da internet. O BRUCE 3